Se os RPGs eram mal vistos no ocidente no final da década de 80, em meados dos anos 90 isso mudou. Os RPGs começavam a fazer sucesso no lado oeste do globo, fazendo com que muitas empresas quisessem fazer um RPG para chamar de seu. Desenvolvedoras pequenas, médias e até grandes se esforçavam para entrar nesse nicho que só crescia. Dentre essas empresas estava a Capcom, que tinha títulos de sucesso em todos os gêneros de jogos. Mas não tinha nenhum grande título em RPG. Aí que entra a mais famosa franquia de games de RPG da Capcom, Breath of Fire. No vídeo de hoje nós vamos descobrir juntos como que a Capcom se aventurou no mundo dos RPGs. Como foi a criação do primeiro Breath of Fire e de todos os jogos da sua franquia. Além da gente entender como a franquia mais icônica e famosa de RPGs da Capcom, chegou ao seu auge e teve um declínio vertiginoso. Sendo praticamente esquecido pela Capcom hoje em dia. Mesmo tendo uma legião de fãs clamando por uma sequência nos consoles atuais. Então hoje é dia de conhecer a franquia mais importante de jogos de RPG da Capcom. A história de ascensão e queda de Breath of Fire. Então, bora! Aqui vem um novo Challenger. A Capcom entrou no mercado de games no início dos anos 80, fazendo jogos para arcade e posteriormente para o Famicom, como é chamado Nintendinho aqui no Japão. E logo se tornou um nome de peso. Falar em Capcom era evocar bons beating ups, jogos de plataforma e jogos de luta. Basta lembrar de Final Fight, Mega Man e é claro Street Fighter. Porém, na quarta geração de videogames, falar em RPG não se remetia à produtora de Cadillac em Dinosaurus. Que aliás tem vídeo aqui no canal. Mas sim a empresas como Squaresoft e Enix. Mas foi justamente nessa época que a Capcom resolveu se aventurar no gênero. Na verdade, a empresa já tinha produzido o RPG de horror Sweet Home, também no 8-bit da Nintendo. Que inclusive viria a influenciar a produção de Resident Evil. Outro tema que eu já falei aqui no canal. Porém, nada parecido com RPGs que as produtoras japonesas tornaram um gênero específico. Partindo de jogos ocidentais, como os da série Wizardly. Enix e Squaresoft brindaram a terceira geração com Dragon Quest e Final Fantasy. Séries que definiram as bases para o gênero. E chegaram a Super Nintendo apoiadas no sucesso consolidado de seus títulos anteriores no 8-bit. Para se aventurar no gênero, a Capcom teria grandes dificuldades. A sua própria inexperiência na produção desse tipo de jogo. E a concorrência forte que já estava bem estabelecida. Porém, o sucesso dos JRPGs motivou a desenvolvedora de Street Fighter a tentar reclamar sua fatia nesse mercado. Assim nasceu o projeto Breath of Fire. O primeiro Breath of Fire. Para a tarefa, a Capcom designou Tokuro Fujiwara como produtor. Afinal, se alguém lá tinha experiência com RPG, esse seria o próprio produtor de Sweet Home. Além do que, ele contava com Ghost in Goblins no seu currículo. O roteiro ficaria por conta de Oshinori Kawano. Enquanto o design dos personagens caberia a Keiji Nafune. O cara por trás de Mega Man. Porém, depois de já ter começado o trabalho. Inafune foi removido do projeto pelo seu supervisor. Entrando em seu lugar, o designer Tatsuya Yoshikawa. O novo designer respeitou o trabalho do seu predecessor. Partindo do que ele havia feito. Assim, podemos ver o estilo de Inafune no produto final. Basta comparar o boss Goda com Stone Man de Mega Man 5 que dá pra perceber. A música do game ficaria por conta da banda da casa. Vários músicos que a Capcom reunia e já tinham contribuído em vários outros jogos. Porém, num mercado com títulos tão marcantes. Breath of Fire precisaria de um diferencial. E ele veio na forma de transformações. No mundo do jogo, havia clãs cujos membros podiam se transformar em criaturas específicas. O personagem principal seria Ryu. Mas não aquele Ryu, tá? Um garoto de cabelos azuis que era um dos últimos descendentes do clã dos Light Dragons. Sendo capaz de se transformar num dragão. A ele, em breve, se uniria Nina. A princesa de um clã alado que poderia se transformar num pássaro gigante. Entre outros personagens. A Capcom apostava na ideia de um personagem principal. Que se transformava num dos monstros mais icônicos dos RPGs. Aliada a um mapa imenso. Num jogo que, de resto, seguia as bases estabelecidas no gênero. Com alguns easter eggs. Podíamos ver quadros do personagem principal de Ghost in Goblins. E até encontrar Chun-Li de Street Fighter numa sala secreta. O lançamento japonês foi em 1993. Exclusivamente para o Super Nintendo. E as vendas foram um sucesso. O que motivou o lançamento nos Estados Unidos no ano seguinte. Porém, a Capcom encontrou duas grandes dificuldades para lançar o jogo no ocidente. Por um lado, depois do sucesso de vendas. Ela havia decidido fazer uma sequência. E já estava ocupado na produção de Breath of Fire 2. Além do que, a produtora não tinha experiência em traduzir um game com tanto texto. Assim, a Capcom encomendou a Squaresoft o lançamento e divulgação de Breath of Fire no mercado americano. Sim, Breath of Fire chegaria aos Estados Unidos com o nome da Squaresoft na capa. A produtora que não lançou seu próprio Final Fantasy V no ocidente. Ficaria a cargo da tradução e lançamento de Breath of Fire na América. A tradução em si foi alvo de muitas críticas. Os caracteres eram limitados, abreviando os nomes dos itens até quase torná-los incompreensíveis. Muitos nomes de personagens foram mudados. Além da pele do personagem Car, que foi entre aspas, clareada. Porém, a Capcom não estava muito atenta às críticas. Focada no mercado japonês, ela preparava Breath of Fire 2. Breath of Fire 2 Sendo lançado apenas um ano após o primeiro jogo, Breath of Fire 2 não teve grandes mudanças no seu desenvolvimento em relação ao primeiro da série. Fujiwara continuaria produzindo, enquanto Yoshikawa, sem a influência de Inafune, desenharia os personagens desde o começo. A música passaria da banda a uma compositora individual, Yoko Kakehara, que estava no seu segundo ano na Capcom, já tendo produzido a música de Mega Man 6. O roteiro também mudaria de mãos. Ficaria a cargo de Makoto Ikehara, que se valeria de várias influências literárias para um enredo ambientado 500 anos após o primeiro jogo. Porém, o personagem principal continuaria sendo um garoto de cabelos azuis chamado Ryu, que poderia se transformar em dragões. E a ele se aliaria uma garota alada chamada Nina. Não eram os mesmos de 500 anos atrás, mas estava estabelecida uma das marcas da franquia. Os conceitos de Ryu e Nina apareceriam em todos os jogos. O game saiu também para a Super Nintendo em 1994, e a fórmula deu certo novamente. Com o sucesso de vendas, a Capcom decidiu mandar o jogo para a América, dessa vez com a confiança para fazer isso por conta própria. A Capcom da América ficaria a cargo da versão ocidental, o que gerou alguns problemas de tradução em relação ao primeiro game. Eles não seguiam as mudanças de nome que a Squaresoft tinha feito. Assim, algumas referências a personagens do primeiro jogo passariam desapercebidas aos americanos que jogassem Breath of Fire 2. Pois eles não os conheciam pelo nome que aparecia ali. Mas já era uma situação melhor que a dos jogadores europeus, que receberam Breath of Fire 2 e ficaram se perguntando onde estava o primeiro. Visto que o início da série não havia sido lançado no continente. Porém, como a história não dependia do primeiro jogo, isso não impactou negativamente nas vendas. Com mais um sucesso considerável, a Capcom não tinha por que parar com a franquia. Mas produzir um terceiro jogo envolvia considerar uma grande mudança no mundo dos games. A quarta geração de videogames estava chegando ao fim. Breath of Fire no Playstation Breath of Fire 2 foi lançado no Japão na mesma semana que o primeiro Playstation. A quinta geração de videogames se impunha. E a Capcom fez o mesmo que a Squaresoft com a sua franquia Final Fantasy. Trocou a Nintendo pelo primeiro console da Sony. Assim, Breath of Fire 3 seria produzido para o Playstation. A mudança de console levaria a mudanças na produção, conduzida na Capcom Development Studio 3. E levando mais tempo que os jogos anteriores, com vários adiamentos e revisões de conceitos. Dessa vez, Fujiwara ficaria de fora, dando lugar a Yoshinori Takenaka e Hironobu Takeshita. Isso na produção. Porém, os conceitos de combate em turnos e a transformação dos personagens elaborados na produção dos primeiros jogos continuariam presentes. O roteiro continuaria com Makoto Ikehara, que assumiria também a direção geral do projeto. A música ficaria sob a responsabilidade de Akari Kaida e Yoshino Aoki, que se afastariam da pegada orquestral dos primeiros games em direção à influência do pop e jazz. E, inclusive, emprestariam suas vozes para Puri Again, a primeira canção com vocais da franquia. O maior desafio, contudo, estava em transpor pixels para polígonos. Para isso, o designer Yoshikawa receberia o auxílio de Toru Yamashita, artista 3D, responsável por modelagens em Mega Man Legends. A solução escolhida por eles foi utilizar cenários tridimensionais, enquanto mantinham sprites pixelados em 2D. Porém, com tamanho e riqueza de detalhes, que só o novo console permitia. E obtiveram sucesso. O jogo ficou bonito e tinha uma história bem elaborada. Em 1997, Ryu e Nina entraram na quinta geração, garantindo à franquia Breath of Fire um lugar no mainstream dos RPGs. O que não é pouca coisa, considerando o sucesso ofuscante de Final Fantasy VII. Com o triunfo do novo console e o aumento no número de fãs, a demanda por uma nova sequência foi sentida e também respondida. No ano 2000, Breath of Fire 4 era lançado no Playstation. Sua produção pela mesma Capcom Development Studio 3 não fora muito diferente do terceiro. Cabe destacar a decisão de Makoto Ikehara de narrar a história, alternando entre duas perspectivas diferentes. Além da beleza do jogo, o cenário e, sobretudo, os personagens estavam mais bonitos do que nunca. Enquanto a música voltava às suas origens orquestrais, o jogo parecia somar o melhor dos anteriores a algumas inovações de enredo e mecânica. Mesmo o minigame de pesca presente em todos os jogos tem no Breath of Fire 4 sua melhor versão. Apesar de algumas partes do jogo terem ficado sem tradução em inglês, devido à pressa na produção, que começou quase em seguida ao lançamento do terceiro game. O jogo foi bem recebido em todas as áreas onde foi lançado. Quando perguntado sobre qual seria o melhor Breath of Fire, os fãs da série geralmente se dividem entre o 3 e o 4, os dois títulos da série para o primeiro Playstation. Porém, a história da franquia não acabaria ali. Um breve hiato e um novo rumo. Apesar da expectativa dos fãs, desta vez a Capcom não partiu diretamente para a produção do quinto game. Ao invés disso, se focou no lançamento de mangás e materiais promocionais relacionados à franquia. Além de spin-offs para celular. Tudo isso apenas aqui no Japão. Aquela clássica espremida na laranja, tá ligado? Que muitas empresas fazem com suas franquias frutíferas, entre aspas. Contudo, em 2001, o ocidente viu os primeiros jogos da franquia ganharem versões para Game Boy Advance, que corrigiam algumas falhas das versões originais. Apenas no fim do ano seguinte, sairia um Breath of Fire 5. Sendo que no ocidente, o número fora suprimido. Restando apenas o subtítulo, Breath of Fire Dragon Quarter. Dessa vez, Ikehara com a ajuda de Ukiwando, ambientaria o jogo, não num cenário medieval, mas numa distopia, em que a humanidade vivia no subsolo de um mundo arrasado. Ryu, dessa vez, era completamente humano, e suas transformações não eram uma habilidade natural. O jogo era completamente em 3D, e envolvia sistemas complexos e novos, com uma dificuldade consideravelmente maior. Apesar de ter vendido bem aqui no Japão, o game foi criticado no resto do mundo. Não era um jogo ruim, mas não parecia um Breath of Fire. O relativo insucesso fora do Japão, faria a Capcom voltar a produzir conteúdo da franquia para celulares no país. O mobile game e nada mais. Em 2005, uma nova versão de Breath of Fire 3 sairia para o PSP, o primeiro portátil da Sony. Mas a partir disso, surgiram apenas mais spin-offs para celulares no Japão. Portanto, foi com a euforia que, muitos anos mais tarde, os fãs ouviram rumores de um Breath of Fire 6. O jogo saiu em 2016. Como um mobile game, para o desespero de muitos. No lugar dos combates em turnos, tínhamos ação em tempo real, com um personagem que nós mesmos criávamos e utilizávamos em missões online e offline. O visual era até chamativo, porém, o jogo foi um fiasco. Tendo seus servidores fechados, acredite, logo no ano seguinte. Desde então, a Capcom parece ignorar a franquia, talvez considerando o fracasso desse último jogo e um mercado onde há RPGs aos montes. Porém, Breath of Fire tem o mérito inegável de ter surgido entre gigantes e, apesar disso, ter conquistado seu lugar ao sol ao longo de duas gerações de consoles, em que os RPGs foram muitos e de grande qualidade. Isso não é pouco. E há, entre muitos fãs, a esperança de que a Capcom surpreenda, anunciando uma volta às origens num novo jogo. Será que isso vai acontecer? Não temos como saber, mas pelo menos descobrimos juntos a história do desenvolvimento da franquia de RPGs mais famosa da Capcom. Breath of Fire Mas eu quero saber de você, quais as suas lembranças com Breath of Fire? Qual o jogo da franquia que você mais gosta? Eu estou muito curioso, me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu, escreve aí nos comentários Ryu e Nina, que é o casal cuti-cuti que está sempre em todos os jogos da franquia. Ah, e não se esquece, me segue lá no Twitter e no Instagram. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui, além da gente poder interagir mais e você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá, arroba Vitor Isui, no Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí